10 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal aprovam limites ao foro privilegiado. Julgamento termina amanhã com o voto de Gilmar Mendes. A busca de desaparecidos do prédio que desabou depois de um incêndio em São Paulo. Bombeiros usam drone, monitoração a laser e câmera térmica. A polícia ainda não tem como comprovar a identidade do homem que caiu do prédio durante a tentativa de resgate. Devia ter aproximadamente de 25 a 30 anos. É um jovem. O corpo de uma brasileira é encontrado em um rio na Austrália e a polícia suspeita do ex-namorado também brasileiro. Câmera de segurança registra o 39º assassinato de policial no Rio de Janeiro este ano. Cresce invadida por picape em Chapecó volta a funcionar e duas crianças seguem internadas. Procuradoria Geral da República denuncia o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, por corrupção ativa. A empresa pivou do escândalo sobre o uso de dados de usuários do Facebook e encerra as atividades. Dia das mães. O comércio aposta em maior alta nas vendas em cinco anos. A taxa de juros controlada faz com que as pessoas também consumam mais. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Subiu para 49 o número de moradores ainda não localizados depois do desabamento do prédio de 24 andares no centro de São Paulo. A polícia ainda não confirmou a identidade do homem que desabou juntamente com o edifício enquanto era resgatado pelos bombeiros. O inquérito que vai apurar as responsabilidades pelo desabamento já foi aberto e seis moradores prestaram depoimento. Os bombeiros procuram mais três desaparecidos. Uma mulher e os filhos gêmeos que não teriam conseguido deixar o prédio. Assistentes sociais foram avisados pelo ex-parceiro da moradora, que já foi procurada também nos abrigos da prefeitura. Depois da tragédia, dezenas de famílias que moravam no prédio ficaram sem ter onde ir em dormir. Algumas foram para abrigos, dois abrigos oferecidos pela prefeitura de São Paulo. Outras preferiram passar a noite ao relento. O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que a polícia vai investigar a cobrança de aluguel por parte dos coordenadores do movimento que controlava a ocupação. E vamos ao vivo até o local em que o prédio desabou no centro de São Paulo, onde está o repórter Marcelo Carrião. Boa noite, Carrião. As buscas continuam agora à noite? E daqui a pouco você vai ver que o prédio que desabou era apenas um dos 18 mil imóveis da União, sem uso, espalhados pelo país. E o governo federal ainda gasta com pagamento de aluguel em imóveis privados. Um policial militar foi assassinado quando fazia um bico como segurança na Baixada Fluminense e com isso sobe agora para 39 o número de PMs mortos no estado do Rio de Janeiro somente este ano. Veja a seguir. Estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar poluído. O comércio projeta maior alta em 5 anos nas vendas do Dia das Mães. Não perca, a gente volta já já. O prédio que desabou na capital paulista era apenas um dos 18 mil imóveis da União, sem uso, espalhados por todo o país. E mesmo com prédios vazios, o governo federal ainda gasta com pagamento de aluguel em imóveis privados. O Ministério do Planejamento informou que está recadastrando todos os imóveis da União e que no ano que vem vai implantar um novo sistema para controlar e atualizar as informações sobre as propriedades em tempo real. O desabamento em São Paulo foi um alerta em relação a outras ocupações na cidade. A partir de segunda-feira, a Defesa Civil Municipal vai começar a fazer uma vistoria em 70 prédios ocupados por sem teto na capital paulista. E voltamos agora a falar das buscas de possíveis sobreviventes. O repórter Marcelo Carrião continua no local. Oi, Carrião. Já que as escavadeiras não podem acessar os escombros, como é que os bombeiros estão fazendo para procurar os sobreviventes? A Organização Mundial da Saúde revela que nove em cada dez habitantes do planeta respiram ar poluído. O resultado são 7 bilhões de mortes por ano. As imagens de satélite mostram poucas nuvens pelo Brasil, sinal de que vamos para uma quinta-feira ensolarada. Junto com o tempo firme, vem o calor. E esses primeiros dias de maio seguem com tardes de até 34 graus em Palmas, 30 em Salvador e 32 em Campo Grande. O tempo vira no Rio Grande do Sul e nas praias do Sudeste e Nordeste, que podem ter chuva por causa de um sistema de baixa pressão e do avanço de áreas de instabilidade. Tem risco de temporais em São Luís, onde faz 31 graus. Dia nublado e com chuva em Florianópolis e máxima de 26. Em Cuiabá, tempo seco e calorão de até 35 graus, 11 a mais que em Curitiba, que não passa dos 24. Em São Paulo, chove nos finais de tarde e a temperatura beira os 30 graus. O fim de semana vai ser seco, ensolarado e bem quente. Começou a temporada de concursos públicos. Só nesta semana foram abertas as inscrições para 133 órgãos. Os salários podem chegar a 26 mil reais. Se um deputado ou um senador atropelar alguém ou se envolver numa briga de rua, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque tem o chamado foro privilegiado. Mas hoje o STF se reuniu para modificar esta norma. A discussão sobre o tratamento especial dado às autoridades e aos políticos investigados não está somente no Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, uma proposta que limita o foro privilegiado entrou na fila, mas não sai de lá. O ministro Blairo Barge declarou que está indignado com a denúncia da Procuradoria-Geral da República e disse que o mesmo fato já havia sido investigado e arquivado. A defesa de Sérgio Almeida disse que a denúncia não se sustenta e que a posse dele foi ilegal. Nós não conseguimos contato com o ex-conselheiro Alencar Soares. A creche invadida na semana passada por uma caminhonete em Chapecó, Santa Catarina, foi reaberta hoje. Duas crianças de 5 anos continuam internadas. O motorista, que estava embriagado, foi indiciado por seis tentativas de homicídio. O Papa Francisco reuniu-se no Vaticano com três chilenos que foram vítimas de pedofilia quando eram crianças. Foram quatro dias de conversa. No interior do Rio Grande do Sul, um policial civil foi morto durante uma operação contra o tráfico de drogas. O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, tentará votar ainda hoje o projeto de lei que autoriza a liberação de mais de um bilhão de reais para cobrir dívidas da Venezuela e de Moçambique com o BNDES e também com o Banco Credit Suisse. O presidente Michel Temer recebeu hoje no Planalto o presidente no Suriname. O time de advogados da Casa Branca analisa se Donald Trump vai responder ou não as perguntas formuladas pelo procurador que investiga a ligação entre a campanha do presidente americano com a Rússia. Caso a entrevista seja negada, Trump poderá ser intimado a depor, como mostra a reportagem de Yula Rocha. Pelo menos cinco pessoas morreram na queda de um avião militar de carga no estado americano da Geórgia. No futebol pela Libertadores, o Santos perdeu do Nacional do Uruguai, mas garantiu a vaga nas oitavas de final. Em Porto Alegre, o Grêmio deu show. Três jogadores dados como certos na Copa da Rússia não poderão participar da semana de preparação que a seleção brasileira vai fazer em Teresópolis, região serrana do Rio. Mas é por um bom motivo. Nas quartas de final da Copa do Nordeste, o ABC tirou a invencibilidade do Santa Cruz em Natal e agora está em vantagem por uma vaga nas semifinais. A Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje novos dados sobre o desempenho da indústria brasileira em março. As vendas caíram 2,5% na comparação com fevereiro. Mas na comparação com março do ano passado, o resultado foi positivo, crescimento de 1,6%. Segundo análise da própria CNI, os dados mostram uma recuperação lenta e apontam que a indústria ainda enfrenta dificuldades. A Confederação Nacional do Comércio espera a maior alta nas vendas em cinco anos com o Dia das Mães. E além dos produtos tradicionais, serviços nada convencionais estão na lista de presentes. Você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais no site www.usbt.com.br. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.